No último giro de notícias dessa semana, você confere informações sobre a insegurança alimentar no RN, a previsão de chuva para os próximos meses e também o retrospecto do confronto entre ABC e Náutico. Eu sou Douglas Lopes e esse é o Drops TN desta sexta-feira. E prepara a sombrinha, porque a previsão para o próximo trimestre é de chuvas acima da média aqui no RN. As chuvas no RN estão com volumes acima da média esperada nos meses de março e abril, integrantes da quadra chuvosa do Estado. Desde novembro do ano passado, o RN tem mantido regularidade no volume das chuvas, com acumulados acima da média desde então. E aqui no RN, 428 mil pessoas vivem com falta de comida moderada ou grave. O IBGE aponta que o RN possui 167 mil pessoas em situação de insegurança alimentar grave e outras 261 mil pessoas em insegurança alimentar moderada. O professor especialista em economia, Tales Mendeiros, aponta que um dos fatores que explicam a insegurança alimentar está atrelada ao número de pessoas com baixa renda. E em duas semanas, oito pessoas foram presas por suspeita de crimes eleitorais. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Estado, as ações foram registradas nas cidades de Ceará-Mirim, São José do Mipibu e Goianinha. E agora falando sobre futebol, o ABC tem um retrospecto positivo jogando contra o Náutico em Natal. Já são três vitórias em sequência contra a equipe pernambucana. O último revés do Alvinegro contra o time pernambucano ocorreu há sete anos, na Série B de 2017. Na ocasião, os visitantes venceram pelo placar de 1 a 0 no Frasqueirão. Bom, mais um Drops indo pra conta. Vou ficando por aqui, mas para mais informações, acesse o portal da Tribunal do Norte. Valeu! Tchau!